O que é isso? Enquanto o som do paredão toca Cê bate o seu batom de cereja Eu vejo cerveja Eu vejo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo cerveja Eu vejo cerveja Oh, paixão! E não vou não Já despecei a gata que eu dava Cê tá batendo bem juntinho Que eu quero vocês aí de casa Vou grato assim comigo, vem! Cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo cerveja Eu vejo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo cerveja Eu vejo cerveja E quando o som do paredão toca Eu vejo cerveja Eu vejo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo cerveja E vem você beija E quando o som do clare Solta a voz e vem cantando juntinho Quando libera-se, meu bem E vem você beija E vem você beija